E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dessa vez vamos com mais uma review de A Toadson 7 About You Então já vai deixando o seu like aí, se inscreve no canal se você não tá inscrito Esse episódio foi assim, eu estou incapaz de processar o que foi essa minha experiência Eu assim gente, meu roteiro tá gigante Eu acho que esse vídeo vai ficar maior do que vocês estão acostumados em relação ao review dessa série Porque eu tenho muita coisa pra falar gente, muita coisa mesmo Inclusive comentar duas teorias que as pessoas estão me perguntando bastante Que eu irei comentar mais no final do vídeo, ok pessoal? Uma coisa que eu já quero falar pra vocês é que esse foi o melhor episódio que eu já vi na história de um boys love Eu realmente acho que esse boys love aqui, ele tá acima de tudo que a gente já viu até hoje gente É surreal gente, é essa a palavra que descreve esse boys love É surreal o que a Nadal Bangkok está fazendo Gente, eu estou assim, extremamente impressionado Gente, a nota dessa série, se eu fosse dar uma nota, seria 10 em tudo É impecável, né? E esse episódio eu irei resumir ele em três palavras Que é profundo, intenso e sensual O que foi esse episódio, gente? Meu Deus! E a gente vai discutir muito sobre ele agora Então sem mais enrolações, bora de A Toadson 7 About You Vamos começar comentando da parte técnica que continua impecável A fotografia, cinematografia, trilha sonora, é tudo belíssimo, tudo encaixa muito bem Esse boys love é muito lindo visualmente gente É como se a gente estivesse acompanhando um quadro da Renascença É incrível, meu Deus do céu gente Você não consegue tirar os seus olhos da tela De tão vidrado que você fica Não só pela história, o roteiro, a atuação Ser impecável, bem pela fotografia, sabe? Como que a palheta de cores faz com que você não consegue desviar o olhar Gente, é muito lindo Tem momentos que eu simplesmente pauso a cena E fica ali admirando aquela bela vista Aquela intensa fotografia Como se aquilo ali estivesse te tocando bem lá no fundo Gente, sinceramente O que é a parte visual dessa série Meu Deus, né? E assim, é só um dos pontos perfeitos da série, né gente? Mas aqui o destaque com certeza Vai para a atuação impecável Tanto do BQ quanto do PP E a gente vai falar muito sobre ele Daqui a pouquinho O que aconteceu no episódio, pessoal? Nessa cena que o T Ele está ali perdido pelo cheiro do coco, né gente? E ele ali se sentindo curioso Ao mesmo tempo atraído Tentando ali processar o que é Que foi aquela experiência dele com o On, né gente? Que dele ficar ali cheirando o cabelo dele, né gente? Eu vou continuar chamando de Ail Que eu acho que vocês já estão acostumados E mesmo que a pronúncia esteja errada Eu peço desculpa Mas é uma coisa que eu já acostumei vocês E se eu ficar mudando a pronúncia toda hora Eu tenho certeza que vocês vão se sentir confusos, ok? Então vamos fixar aqui Que eu vou chamar o O Ail de Ail E o T de T mesmo, ok? E aí, né? O T está perdido ali pelo cheiro de coco Enquanto ele lembra ali do Ail A gente vê aqui Como que ele está se sentindo Estigado por isso, sabe? Como que ele está tentando Entender os seus desejos E por que ele começou a gostar tanto de coco Assim, sendo que ele odiava, né? Tanto que o irmão dele até aparece E o irmão dele comenta Tu é, agora você gosta de coco? E o T olha para o irmão dele e responde tipo Hum... E isso significa assim na Tailândia, né? E aí o irmão dele olha para ele curioso E aí o T olha para o irmão dele Pergunta se o irmão dele vai viajar Não, o irmão dele vai ficar no Japão Durante um tempinho E aí depois Ele agradece o irmão dele Pela passagem que o irmão dele Pelo cheiro de coco, né gente? É, quando você está apaixonado A gente tem dessas coisas, né? E bom Quando a cena corta A gente vai para o Ail Ele está ali tomando banho, né gente? E a gente vê ele Encarando o shampoo dele de coco E pensando no que foi Que aconteceu entre ele e o T E a gente vê que ele também Está perdido, né? Tanto que no momento Que ele vai lavar o cabelo Ele vai fazendo isso camalmente E depois ele vai começando a cheirar ali O próprio shampoo Que ele já está acostumado Mas por causa do que aconteceu com o T Acho que o cheiro é como se Tivesse tornado muito mais intenso, sabe? É como se um desejo Tivesse despertado dentro Dentro dele também, gente E isso fica muito claro depois Quando ele se apoia ali na banheira E fica cheirando o braço dele, né gente? Deitado ali no braço dele Que é onde o T tocou, né gente? Então assim, sinceramente Esses dois estão completamente perdidos Pelos desejos que um tem pelo outro E quando o Ail está ali na cama Ele não para de pensar no T Mas também ele começa a pensar no Bess, né? E gente, o Bess é outro Que eu pronunciei o nome errado, né? O pessoal me corrigiu no vídeo anterior Não é Bess, é Beth Ele não pronuncia com esse É com T Mas eu já chamei ele de Bess Durante todo o review Eu vou continuar chamando de Bess, ok? Gente, perdão aí Para quem quer que eu fico pronunciando os nomes certos Aí eu decidi postar uma foto ali no Instagram, né? Falando que se ele vai aguentar acordar Quatro horas da manhã para estudar, né gente? E observem bem essa cena Que ela simboliza muita coisa Principalmente que na hora que ele posta a foto Ele clica nos stores E a primeira pessoa que visualizou Foi o T E embaixo do T Está a visualização do Bess E aí o Ail começa a se sentir confuso Mas assim que ele olha Que o T foi o primeiro a visualizar Ele dá um sorrisinho, gente Eu acho que esse episódio deixou bem claro Quem o Ail escolheu, né gente? Sim, ele sentiu um crush no Bess Mas isso foi completamente substituído Depois que o T retornou à vida dele, né? E o Ail dorme, né pessoal? E quando dá quatro horas da manhã O celular dele desperta, né? Nesse momento ele olha para o celular Aí ele olha para a cama dele E continua na cama, né? Só que aí um segundo depois O celular dele toca E quem ligou para ele foi o T E aí o Ail atende e fala O que foi, o que aconteceu E aí o T vira para ele E fala que ele ligou para lembrar O Ail de estudar, né? E aí o Ail já fica todo feliz ali Do T se importar com ele nesse nível, né? De acordar muito cedo ali na madrugada Para poder despertar o Ail, né? E aí o T falando para ele levantar ali Para estudar E aí o Ail pergunta Se o T vai ficar ali, né? Fazendo companhia para ele E aí o T pergunta Você quer que eu fique? E o Ail fala Você quer ficar? E aí o T fica tipo Ó, eu perguntei primeiro, entendeu? Mas eles não se respondem ali De qualquer maneira O T não ia desligar o telefone Então ele fica fazendo companhia ali Para o Ail Enquanto o Ail está estudando E também ajuda ele, né gente? E aqui essa cena Deixou o Ail extremamente feliz Porque ele sentiu No fundo do coração dele Que o T se importa muito com ele, né gente? E a gente sabe sim Que o T se importa muito com ele E que o T é perdidamente apaixonado por ele, né gente? A próxima cena O que está acontecendo É que o T está tentando falar Com a garota que ele gosta, né? A crush dele ali Que ele vai para o resort Com o Ail e os amigos dele, né gente? Observem bem essa cena Porque a gente consegue ver Todos eles ali E quando a câmera sobe um pouquinho Para a gente ver O Ail Ele está com uma expressão De puro ciúmes Porque o T fica sendo fofo ali Com a garota, né? Porque ela fica falando ali Por que ele vai Sendo que ele já passou na prova e tal Aí o T fala que ele vai Para ajudar todo mundo E a garota também ficando Com um pouco de raiva, né? Ela não queria que o T fosse, né? E aí o que acontece É que o T ele vai convencendo ela ali Fala Tá bom, você pode ir para o resort Mas é uma condição Que quando você voltar Você tem que ir e me ver, né? A primeira coisa que tem que fazer É ir e me ver O T finge que está com sono ali Porque ele encara a face do Ail E aí o Ail com aquela face Extremamente ciumenta, né, gente? E aí ela pergunta Tipo, por que você está com sono? E aí o T fala Que ele acordou 4 horas da manhã Para poder ajudar o Ail a estudar E aí a garota fica com ciúmes, né? Ela vir e fala assim É, mas quando eu estudei 4 horas da manhã Você não acordou para me ajudar E aí o T explica para ela Ah, é porque você estuda arquitetura E eu sou professor de mandarim, entendeu? E o T consegue convencer ela Fala que ela vai ter que continuar na aula dela E aí o T vira para ele Fala que quando ela estiver em casa Para avisar ele, né? E aí nesse momento O Ail começa a ser mais debochado Do que ele já estava Vira para o T e fala Por que você está falando isso? E aí o T vira para ela Que ele se sente preocupado E por isso que ele quer saber Se ela vai chegar em casa bem ou não, né, gente? E aí o Ail olha para ele E faz tipo assim E aí depois o que acontece É que os dois começam a flertar Descaradamente um com o outro, né, gente? E esse flerte aqui Parte pelo Ail Por que, Kennedy? Porque o Ail está com ciúmes, gente Está estampado no rosto dele O como que ele ficou com ciúmes Do T estar assim sendo fofo Do T agindo assim com essa garota, né? Principalmente que ele sabe Que ela é a crush dele, gente E aí na próxima cena, gente A gente vê que o Ail Ele está dividido Entre o T e o Bess, né? Está aqui o Ail sentado no meio O Bess de um lado dele O T do outro, né? E nesse momento O Ail ele começa a pressionar A perna dele, né? Em direção ao T Ele está escolhendo o T, né? O coração dele está escolhendo o T Em vez do Bess E uma das coisas também É que o T ele não faz nada, né? Até porque ele não percebe E aí o Ail ele acaba desistindo Dessa ideia E quando eles vão para o bar ali, gente No final o Ail tem que decidir Se ele vai para casa com o Bess Ou se ele vai continuar com o T, né? E aí nesse momento Ele olha para o T e pergunta O que o T acha O T fala que é ele que decide, né? E aí o Ail escolhe E ir embora com o Bess, né, gente? E aí o T fala tudo bem E aí assim que o Ail e o Bess Começam a se afastar O T novamente começa a agir Daquele jeito Onde ele está completamente perdido Pelos sentimentos dele Pelo Ail, né? Ele sentindo ciúmes ali também Que ele começa a fazer qualquer coisa Para poder tirar esses pensamentos Da cabeça dele, né, gente? Só que aí os pensamentos Estão tão fortes ali Está tudo tão intenso ali Para ele Que ele simplesmente Pega o celular E manda uma mensagem Para o Ail Quando o Ail abre A mensagem É a que o T falou Para a garota lá, né? Para ele avisar ele Quando ele chegar em casa E nesse momento, gente O Ail sorri muito Muito mesmo Porque ele fica todo felizinho ali Do T se importar com ele E o T gosta dele, né, gente? E aí quando a cena corta, pessoal A gente já está aqui Na cena do resort, né? O Ail ali Esperando todo mundo Para eles poderem entrar no barco, né, gente? E essa cena foi extremamente linda, né? Foi muito fofinha Ver o Ail colocando aquele negócio de flores ali Que eu esqueci o nome, perdão Nos amigos dele E aí chega o momento Que ele vai colocar no T E aí o T olha para o Ail E aí ele olha para o barco E depois ele decide Ir para o último da fila, né, gente? E aí o Ail fica meio sem entender Mas ele coloca ali no BES, né? E depois ele coloca nos amigos dele No T, o Ail comenta com ele Ah, você foi muito cavaleiro Você foi para o final da fila E aí o T olha intensamente para ele E fala Não, é porque eu queria sentar com você, gente Então o T totalmente espertinho aí Querendo ficar do lado do mozão, entendeu, gente? Muito fofinho, inclusive E aí quando eles chegam no resort, gente Essa cena aqui foi muito incrível Porque nessa cena Observem como que eles estão sentados, gente E o T e o Ail estão extremamente sentados Próximos um do outro Eu ando comentando com vocês Que o T falou muito Da questão da proximidade das pernas, né? Se ele aproximar as pernas ali E o outro cara não afastar Quer dizer que ele está interessado, né? Esse é o pensamento do T E nesse momento A perna dele e a perna do Ail Estão extremamente coladas, gente E o Ail, ele olha para o T Depois ele olha para o nada Pensando ali se o T está entendendo O que ele está fazendo, né? Porque as pernas deles estão Assim, intimamente coladas E o T não afastou em momento algum E ele continua ali Conversando distraídamente Com os amigos dele ali Enquanto o Ail está perdido Nos pensamentos dele Em relação ao que é isso Que está acontecendo, né, gente? E quando eles entram ali no local, né? O Ail comenta São duas pessoas por quarto, né, gente? E nesse momento O Ail olha para o T Depois ele olha para o Bess E aí ele fala Que ele vai ficar com o Bess, né? Para o T E o T age daquele jeito Que o T age mesmo, né? Ele consegue disfarçar bem Os ciúmes dele E fica ali com o amigo dele, né, gente? Mas observem bem O como que essa cena Simboliza muita coisa Porque aí todo mundo Vai para os quartos E o T fica ali Sozinho, gente E aqui Ele fica completamente perdido Observem as coisas Que ele vai fazendo nessa cena Inclusive essas cenas Que o T simplesmente Fica perdido, gente Sem fazer nada A câmera fica parada E o T vai fazer qualquer coisa Para tentar distrair a mente dele É por causa disso, gente Ele não está conseguindo processar O que ele está sentindo Em relação às atitudes do Ail Por que ele está sentindo O que ele está sentindo, né, gente? E aí ele vai se distraindo ali Até que a gente vê O T ali distraído E aí depois Aparece o Ail, né? E o Ail acontece É que o Ail comenta Se o T não ficou com raiva De ele ficar com o Bess, né? Se está tudo bem Ele ficar com um amigo dele e tal E aí o T comenta Que está bem sim Só que aí nesse momento Ele olha para o Ail E o Ail consegue notar ali Que o T está com ciúme Sim, gente O T nesse momento aqui Depois que ele olha para o Ail Ele não consegue disfarçar A expressão facial dele A gente vê sim Que ele está infeliz E no momento que eles estão Bem próximos um do outro ali, né? O Bess chega e pergunta Se tem acontecido algum problema E nisso os amigos dele Tudo chega E aí o Ail e o T se separam, né? E aí quando a cena corta Eles vão fazer a prova ali, né, gente? Que o T meio que vai ser tipo O fiscal de prova deles ali Para ele estar treinando os meninos Para a prova da faculdade, né, gente? Nesse momento O Ail está completamente perdido Nos pensamentos dele Ele não consegue se concentrar Porque ele não para de pensar No T, né, gente? E ele se aproxima dele E vira para o Ail E fala que o tempo está acabando, né? Se surra para ele Que o tempo está acabando E aí nesse momento O Ail dá um sorriso Ele se preguiça ali E tenta voltar A concentração dele para a prova, gente Mas ele não consegue totalmente Porque ele não para de pensar No T Ele realmente está perdidinho ali Pelo T, né? E aí na próxima cena, gente O Ail, ele está ali Estudando com o Bess, né? Eles sendo fofinhos ali Um com o outro, né? E nesse momento A câmera volta um pouquinho E a gente vê Como que está A expressão do T, gente Ele está com a expressão De puros ciúmes O ciúmes está estampado Na face dele E o Ail rapidamente nota isso Ele não pensa duas vezes E vai tentar comendo Batata Lays, né? Que ele alimenta O Ail nesse momento E o Ail olha para ele Intensamente E depois ele abaixa A perna do T E está na coxa dele, né, gente? E nesse momento O T fica olhando Para ele intensamente O Ail olha para ele Intensamente Eles não falam nada O Ail simplesmente sorri Pega o livro E continua estudando Enquanto está ali Deitado no T, né, gente? Mostra na minha opinião Que o Ail escolheu o T, gente Que ele não escolheu o Bess Que ele escolheu o T A próxima cena Do Ail com o Bess Ela demonstra bem Que o Ail escolheu o T E aí, gente? O Ail está aqui Deitado ali Ao lado do Bess E ele desperta ali Porque deu 4 horas da manhã O celular dele desperta ali Porque ele colocou o celular Para poder estudar E nesse momento Ele olha o Bess Dormindo ao lado dele E o Bess, como eu falei para vocês Ele é um amorzinho Ele é muito fofinho Inclusive eu exijo Um boys love dele Como um parceiro dele Ali, viu? Nadão Bangkok Porque o Bess é maravilhoso, gente Ele é muito fofinho Ele é muito bebezinho Ele é maravilhoso Meu Deus do céu, né? Mas enfim Aí o Ail, ele tenta se aproximar Do Bess, né, gente? E nesse momento Ele quase beija o Bess Ele vai chegando próximo Vai chegando próximo Vai chegando próximo E aí o Bess, ele desperta, né? E aí ele olha O que o Ail está fazendo E o Ail desfaça completamente Mas a gente vê Que o Bess percebeu O que o Ail ia fazer Tanto que ele se entrega Aos sentimentos dele também Eu acho que aqui ficou confirmado Que o Bess, ele gosta do Ail Que ele não gosta do T, né? Que eu comentei essa teoria Para vocês no review Do episódio anterior Mas eu acho que esse episódio aqui Derrubou essa teoria total, gente Para mim, na minha opinião 100% de certeza Que o Bess gosta é do Ail, né? Afinal de contas Ele chama o Ail para sair, né, gente? Só os dois saírem juntos, né, gente? E nesse momento Se o Ail gostasse do Bess, né? Ele ia aceitar ser só os dois, né, gente? Só que aí O Ail, ele sentiu ali Que o coração dele não disparou Igual dispara quando ele tá com o T, né? E ele se afasta do Bess Tanto que ele vira pro Bess E fala que ele vai chamar os amigos dele Ou seja, destruiu ali A ideia do Bess dos dois Os dois ficarem sozinhos Em um encontro romântico, né, gente? O Ail levanta ali pra estudar E o Bess fica ali na cama, né? A câmera fica um pouquinho do Bess E ele está com uma expressão bem triste, né, gente? E depois que o Ail sai do quarto ali, gente Ele encontra o T sentado ali no sofá, né? E aí o Ail já fica, tipo, todo confuso Porque que o T tá ali E eu respondo pra vocês É muito simples Ele sabe que quatro horas da manhã O Ail vai acordar pra estudar E ele tava ali simplesmente esperando por ele, né, gente? Eu acho que essas estão longe um do outro, né? Só que eles não param de se olhar Eles trocam olhares intensos ali O tempo inteiro E aí eles depois Eles olham pra frente Enquanto eles vão se aproximando, sabe? É como se o corpo deles Já estivessem completamente conectados E aí quando o Ail se mexe O T se mexe E eles vão tentando se aproximar ali Aos poucos, né, gente? E aqui a tensão tá altíssima, gente Eu acho que tem que ter muito autocontrole Para o Ail e o T não se pegarem com muita força aqui, gente Porque eu acho que se esses dois se pegarem Vai ser uma cena, assim, da gente ficar completamente sem fôlego E eu espero que isso aconteça, sim No episódio 4 ou no episódio 5 Que é o último, né, gente? A gente deixar as coisas muito mais movimentadas Muito mais interessante, né? Como que o T vai processar Ele ter tido a primeira vez dele, né? Ter perdido a virgindade dele com o Ail e vice-versa, né? De repente os amigos dele chegam ali, né? Bando de empata F E vê ali que não tá dando certo, né? Que ele não tá conseguindo ficar ali E ele fala que vai dar um passeio na praia, né, gente? E o T na praia sozinho, né? Só que aí um segundo depois O Ail rapidamente vem correndo ali E monta em cima dos ombros do T, né, gente? E aqui mais uma cena de extrema tensão entre os dois, gente O que foi essa cena, né, gente? Aí o Ail pedindo ali uma recompensa para o T O T pegando a flor ali E colocando nos lábios do Ail E depois o Ail fazendo a mesma coisa com ele E depois os dois também trocando as flores, né? O Ail coloca a folha ali atrás da orelha do T E o T faz a mesma coisa com ele Enquanto eles se olham intensamente E foi uma cena impecavelmente romântica A química do BK e do PP, né, gente? Surreal E aí quando eles estão deitados ali na rede juntos, né? Inclusive a perna do T tá por cima da perna do Ail E o Ail acaba se declarando para o T, né? Porque o que acontece, pessoal, é o seguinte O T comenta com o Ail o que aconteceu, né? Que ele tá sozinho ali no quarto com o Bess e tal E aí o Ail fala que o coração dele não dispara mais Quando ele tá do lado do Bess E aí o T comenta Hum, será que você enjoou dele? E aí o Ail fala Não Aí o T fala Ah, então você gosta de outra pessoa? Quem é essa pessoa, né? Ele fala que ele não sabe quem é essa pessoa E aí o Ail olha pra ele intensamente, né? Ele até se levanta ali e fala Eu acho que você sabe E aí o T fica olhando pra ele, tipo, confuso E o Ail continua falando Você sabe sim E aí o T olha pro Ail intensamente E fala Desde quando você sente isso? E aí o Ail fala que não sabe E pergunta para o T Desde quando você sente isso também, né? E aí o T também fala que eles não sabem Mas aqui eles estão praticamente falando De maneira indireta Que eles se gostam, né, gente? E aqui foi uma cena extremamente incrível, gente Eu juro que eu achei Que o Ail ia beijar o T nesse momento Porque quando ele se levanta ali Ele vai se aproximando Ele vai falando essas coisas A tensão tá altíssima, gente Mas eu acho que ele viu Como que o T tava E depois ele acaba se afastando, né? E outra coisa também Que o T vira pra ele e fala Que ele não entende O que está acontecendo Mas ele não gosta de ver o Ail Perto de outras pessoas E quando ele sempre está com o Ail Ele se sente feliz, né? O Ail vira pra ele e fala Tudo bem E aí depois quando ele deita Ele de volta na rede, né? Um pouco longe do T Ele fala que ele acha Que o T tá com ciúmes E nesse momento O T não fala nada Ele simplesmente fica olhando pro Ail, né, gente? Está muito confuso aqui E eu acho que a série Tá trabalhando isso perfeitamente, sabe? A descoberta do T Em relação à própria sexualidade E também o que é Que está acontecendo Entre ele e o Ail Impecável E aí, gente Na próxima cena A gente vê que o T Ele cancelou com a garota, né? Porque ela mandou mensagem pra ele ali E ele deu uma desculpa falando Que ele tá muito cansado Que depois ele ia ver ela, né, gente? E nesse momento A câmera corta Ela tá em uma câmera de cima E a gente vê ali Só um corpo do T, né? E aí a câmera vai descendo um pouquinho Pra gente ver a expressão facial dele, gente E nesse momento O T, ele tá tão perdido ali E pega o celular E ele tá na conversa Com o Ail, né, gente? E aí ele digita alguma coisa Mas ele acaba desistindo O coração dele tá disparando demais, gente Ele realmente está muito confuso Do que é que está acontecendo entre eles Por que que ele tá agindo dessa maneira E essa cena Me fez aqui uma alusão total Com o filme Me Chame Pelo Seu Nome Gente, vocês nunca viram esse filme Eu recomendo vocês assistirem Porque na minha opinião Ele é o melhor filme gay Que eu já vi na história Até o momento, sabe? Ele é muito bom mesmo Ele te faz sentir ali Muitas coisas, gente E o livro é fenomenal Se você nunca leu o livro Eu também recomendo Que é muito bom E eu prometo aí Que ano que vem Eu faço algum vídeo Do filme e do livro pra vocês, gente Que é muito bom mesmo Eu gosto bastante Inclusive eu já li o livro duas vezes Então assim Eu posso fazer o vídeo pra vocês Se vocês quiserem Comenta pra mim, ok? Andando aqui, essa cena É uma comparação boa Porque o que acontece É que o T Ele tá perdido ali Pelos desejos dele, né, gente? Ele não consegue Compreender E entender O que é que ele está fazendo E nesse momento Ele não para de pensar no Aiu E aí ele se levanta ali Completamente perdido Pelo Aiu Eu acho que essas cenas Elas mostram muito bem isso, né? A câmera fica parada O diretor não dá nenhum corte A câmera tá parada ali O T começa a levantar ali E começa a tentar distrair A mente dele, né, gente? Só que a mente perdida dele Acaba levando ele Até a mesa, né? Onde tá ali a prova do Aiu E nesse momento Ele olha pra prova do Aiu Sabe que o Aiu Fez a prova com a caneta Que tem cheiro de coco, né? E ele olha intensamente Para o papel E ele começa a se perder Pelo papel, gente Enquanto ele está ali Obviamente pensando No Aiu, né, gente? E ele começa a cheirar ali O papel Nesse momento Eu acho que o Aiu Ele até beija o papel Se vocês repararem O lábio dele Realmente encosta ali E depois ele pega o papel Enfia todo na cara Ele completamente perdido Pelos desejos que ele sente E aí ele se empolga tanto ali, né? Ele se perde tanto ali Que ele vai pegando o papel E vai esfregando mesmo na cara Depois ele cai no chão E vai rolando ali Enquanto ele não para De tirar o papel do rosto, né, gente? E a atuação do BK é assim, gente Ela é impecável, entendeu? Ele está perfeito Como o T, gente Ele está entregando Tudo o que ele precisa Eu estou realmente Impressionado com a atuação Desses dois meninos, gente Eu diria que eles estão assim Se tornando tudo pra mim, gente Nunca vi algo nesse nível Num boys love, gente Eu estou sendo muito sincero mesmo, né? E aí o que acontece É que o T perde tanto ali Pelos desejos que ele tem pro Ail Que ele não pensa nem duas vezes Ele só levanta ali Mesmo com a cara ali toda brilhante Lembra que a cara dele Fica toda brilhante ali Por causa do papel Ele rapidamente vai até a porta E ele vai ao único lugar É por um lugar particular deles, né, gente? Aquela praia ali, né? E aí quando a cena corta A gente está no Ail E o Ail também foi até esse local, né? E ele rapidamente vê o T ali E a câmera não foca, né, gente? A gente está ali com o T longe Ele completamente distraído Sem ver o Ail E o Ail só olhando pra ele, sabe? Ele vira ali, ele olha pro Ail Ele simplesmente começa a ir atrás do Ail Com uma cara de completamente perdido, gente O que é o jeito que o BK olha pro PP nessa cena Gente, é um surreal Gente, é surreal mesmo Eu estou extremamente impressionado, né? E aí o que acontece É que ele vai correndo atrás do Ail Porque o Ail começa a se afastar dele, né? E ele vai correndo, ele correndo Ele completamente perdido E aí nesse momento A tensão está extremamente alta, gente Eu acho que essa cena aqui mostrou muito bem O que é a tensão que existe entre os dois Eles se encarando ali de um jeito Que faz você sentir que aquilo tudo é verdadeiro, gente É surreal o que a gente está presenciando nesse momento É uma cena tão incrível É uma cena tão sensual Sem ser nem um pouco explícita, gente Eles simplesmente estão se encarando ali E eles evitando de chegar tão próximo Pois o coração dispara ali Que eles rapidamente se aproximam, gente É uma cena muito bem feita Que assim, é de elogiar total ali A produção, os atores Tudo muito impecável Até que chega um momento Que o T se joga ali no corpo do Ail E abraça ele, né, gente? E o Ail abraça ele de volta E dos dois totalmente perdidos ali Um pelo outro Eles caem ali na praia, né? E nesse momento O Ail está deitado E o T está do lado dele Olhando intensamente para ele, né, gente? E aí ele comenta Por que ele está ali, né, gente? E o Ail simplesmente responde Que ele foi para esse local Porque ele estava esperando Encontrar uma certa pessoa lá, né? E quando ele fala isso Obviamente que ele está flertando com o T O T ainda não consegue assimilar Tudo que está acontecendo, né? E aí ele começa a se afastar do Ail E aí o Ail se levanta Vai até o T e vira para ele E fala Por que você pensa muito? Não precisa pensar, sabe? Só deixa rolar E o T não responde, né? Ele só fica olhando para o Ail E o Ail sussurra E entre eles a palavra segredo Ele fala isso em chinês, né, gente? E aí nesse momento O T olha intensamente para ele E eu acho que aqui Ele sente o coração dele Obviamente disparando muito Mas eu acho que ele também Já se sente um pouco mais relaxado Em relação aos desejos dele, né, gente? Tanto que depois Ele se divertindo com o Ail, né? Eles andando na moto juntos E um bebendo no coco Um no outro Gente, maravilhoso Sensacional essa cena O Ail sorrindo muito O T sorrindo muito também E os dois começam a passar um tempo juntos, né? E aí os dois vão parar num templo, né, gente? E aqui o Ail comenta Sobre uma promessa que ele vai fazer Ele fala que se ele passar na faculdade Ele promete correr Da casa do T Até uma rocha ali, né? Até um local ali Onde dá para ver muito o pôr do sol Mas é um local ali Tanto quanto perigoso, né, gente? Basicamente a ponta de uma pedra ali, gente E sinceramente Eu odiei isso Eu não acredito que a Nadal vai fazer um foreshadowing, gente Quem não sabe, gente, foreshadowing É um termo em inglês ali Onde há série, quadrinho, enfim Eles insinuam alguma coisa indiretamente, sabe? É como se eles estivessem colocando ali O cutado Mas tá ali O que vai acontecer Ok, gente? E aí quando acontece Completamente surpreso Mas aí depois que você rever O que ia acontecer Estava na sua cara o tempo inteiro, gente E eu tô sentindo isso nessa série Ela é cheia de foreshadowing Mas todos os foreshadowing São foreshadowing Que leva a crer que vai ter um final triste, gente Eu falo muito tempo O tempo inteiro De manter uma promessa, sabe, gente? E do jeito que eles falam ali Essa promessa estava fadada A ser quebrada, gente Toda hora eles falam Manter uma promessa Manter uma promessa E aí simplesmente A gente fica pensando Que eles estão falando isso Porque simplesmente Eles vão quebrar Essa promessa no final E o T chama o Ayo pra correr Nesse momento, né? Do jeito que ele queria correr ali Em direção ao Pôr do Sol Eles começam a correr juntos ali Até o local que o Ayo prometeu, né? E aí tem um momento ali Que o Ayo não aguenta mais correr Ele para ali Descança um pouco E aí o T fica ajudando ele Ele incentivando ele A continuar cumprindo a promessa dele E te ver aqui Como que o T é um apoio Para o Ayo, né? Gente, maravilhoso E depois quando eles já chegaram ali No local, né? Essa cena é incrível, gente Eles comentam muito Sobre o Pôr do Sol, né? Que é o nome da série Do inglês para português Significa eu contei ao Pôr do Sol Sobre você Que mento o T vira para o Ayo E fala para ele Que ele prometeu correr Até a ponta de uma pedra ali, gente Sinceramente Que foi essa promessa besta Que o Ayo fez, gente Eu não aceito o motivo Do Ayo morrer Por causa dessa promessa, gente Eu vou ficar com muita raiva Muita raiva mesmo Porque é muita sacanagem Nada a ver, mano Quando que você promete uma coisa Que vai arriscar a sua vida, gente? Sinceramente Não vou aceitar Eu não vou aceitar Eu tô falando sério Eu vou puto se a morte do Ayo for Porque ele foi correr ali Ele foi andando ali na pedra Que eles comentam várias vezes Que é um caminho estreito Ele simplesmente escorregar Cair no mar ali Se ele não morrer pela queda Ele morrer afogado, gente Eu vou ficar P da vida, gente Eu realmente vou ficar com muita raiva Porque eu acho um absurdo Eu acho uma sacanagem Eles fazerem isso, gente Como que você promete uma coisa Que vai arriscar a sua vida? Não faz sentido na minha cabeça Não faz mesmo E não adianta ficar colocando desculpa na cabeça Que eles têm que ficar cumprindo promessa Por causa de cultura tailandesa, gente Eu vou ficar puto Eu não vou aceitar Eu já tô avisando aqui Que eu não vou aceitar, ok? Bom, o que aconteceu nessa cena também É que depois que o T promete ali correr Com o Ail, né? O Ail fica todo felizinho ali Eles tiram uma foto E postam no Instagram É um momento muito fofo Muito romântico entre eles ali E depois os dois sentam ali E conversam sinceramente, né? O Ail agradece o T Pra ele ser o rival dele E basicamente ele fala pro T Que ele quer o T Na vida dele pra sempre, né, gente? Ele comenta um pouquinho Sobre o irmão dele, né? Que o irmão dele é melhor que ele Em tudo, né? Esse tipo de coisa Que geralmente acontece Entre irmão mesmo, né? Mas o que eu quero destacar Pra vocês nessa cena, gente É o poema, né? É a música que o T fala Para o Ail cantar, né, gente? Uma das músicas oficiais da série, né? Ela é cantada pelo PP E vocês podem conferir o MV dela Clicando num card aqui em cima Pra vocês Porque essa música É uma versão nova Da música cantada pelo BK Que é a Skyline E nessas músicas Eles mudaram um pouquinho Em relação ao que o BK canta Para o que o PP canta E nesse momento A gente vê muito mais Do ponto de vista do Ail, gente A música, obviamente Ela tem aquela carga dramática Impecavelmente triste Os dois tem a voz incrível Tanto o PP quanto o BK São maravilhosos, né? A voz deles é angelical É perfeita A música é maravilhosa Muito bem escrita É uma música que anuncia A tragédia, né, gente? Mesmo anunciando a tragédia De uma maneira bela De uma maneira intensa E você não pode evitar De ficar triste, gente Porque tudo está combinando Para o final triste Toda hora eles falam isso, sabe? Eu acho que essa cena Simboliza bastante Os dois sentados juntos ali, né, gente? É uma cena realmente Muito intensa Mas que é uma cena Que partiu meu coração sim, né, gente? Porque toda hora Eles falam do tal do destino O que a música fala basicamente Que a distância nem o tempo É capaz de separar os dois Mas e se for o destino? O que é que eles vão fazer? E quando eu falo do destino, gente É obviamente uma alusão A morte, né? Se for a morte Como é que eles vão ficar juntos? Não tem como, né, gente? Porque o tempo eles podem esperar A distância eles podem ultrapassar Mas e a morte? O que eles vão fazer Em relação a isso, gente? Sim, toda hora A série anuncia Essa parada do destino, gente E eu sinceramente Estou muito triste Como eu falei para vocês Eu vou ficar puto Se a morte do Weill For ele escorregando Na ponta da pedra ali Para cumprir a promessa dele Eu realmente vou ficar Muito puto, gente Se for para o Weill morrer Que ele morra de outro jeito Faça ele morrer Escorregando da porra da pedra Para cair no mar e afogar, gente Porque para mim Vai ser uma coisa mal feita, gente É uma coisa mal feita, sim Na minha opinião também, gente É como se ele estivesse mostrando Uma tentativa de suicídio, gente Porque aquilo ali É um suicídio Não tem como não ser um suicídio, entendeu? O caminho é muito estreito O Weill não vai conseguir Se ele morrer por causa daquilo Para mim A Nadal mostrou Uma tentativa de suicídio Com tudo que eles mostraram Do Weill até então Ele não tem motivos Para suicidar Então, sinceramente A Nadal Não me venha de palhaçada Não venha estragar a série, gente Porque vai ser a única coisa Mal feita da série, gente Eu não estou falando Que o final vai ser ruim Se for um final triste, gente O que eu estou falando É que o Weill andar na pedra ali E isso para mim É uma tentativa de suicídio Não é condizente Com o que eles apresentaram Do personagem até o momento, né? Até o episódio 3 A gente não sabe como vai ser O episódio 4, o episódio 5, né? Mas também que o Weill comenta com o T Que ele é a inspiração dele, né, gente? E a gente vê aqui Como que o coração dos dois Já está intimamente conectado E como que um Se importa muito com o outro Entra sobre o filme chinês, né? Que os dois querem ser O protagonista do filme lá E nesse momento O T também chama o Weill Para poder assistir esse filme Na casa dele, né? E quando eles estão assistindo Esse filme, gente Observe que eles não estão Prestando atenção no filme Eles simplesmente Ficam prestando atenção Um no outro, né? Trocando olhares Extensamente A tensão muito alta mesmo, né? Tanto que nesse momento O Weill, ele olha para o T O T olha para ele de volta Depois os dois olham para a televisão E aí depois o Weill olha para o T de novo E o Weill começa a se aproximar do T, né? Ele vai levantando ali do sofá E vai se aproximando E aí o T também faz isso, né, gente? Os dois se aproximam muito, né? Até que chega um momento Que eles se aproximam tanto ali Que isso permite com que a mão do Weill Toque nas pernas do T, né, gente? E os dois ficam ali Um apertando a coxa do outro Enquanto eles só olham para frente Eles não olham um para o outro Isso é novamente a questão Da perna que o T falou, né? Aqui a atração física Tá assim, disparada total, né, gente? Eu acho que nesse momento Eles iam se entregar sim Mas a mãe do T aparece ali, né? E os dois separam ali Finge demência E aí a mãe dele fala para o Weill Para ele dormir ali E o Weill fala para ele Para ele dormir também, né? E o Weill liga para a mãe dele E fala que ele veio dormir E a mãe dele fala tudo bem E aí o Weill e o T vão para o quarto, né, gente? O que acontece, gente? É que o T, ele fica ali Perdido ali nos pensamentos dele, né? Enquanto o Weill está tomando banho, né, gente? Obviamente que, na minha opinião O T estava pensando sim No Weill no chuveiro, gente Eu acho que está muito claro O nível de desejo extremo Que o T sente pelo Weill, gente Nesse momento que ele olha Assim, por um lado Que ele olha ele com a gente Ele olhar completamente perdido É porque ele não para De pensar no T A série está mostrando isso Muito bem O que acontece é que o Weill Ele sai ali E ele vai se aproximando do T, né? Eles se olham intensamente Um para o outro, né? E também se sente perdido pelo T, né? E ele começa a tentar Chegar próximo do T Ele deita ali nos ombros dele e tal Beija basicamente Os ombros dele também E o T meio que se afasta, né, gente? Ele ainda não consegue aceitar Processar o que está acontecendo, né? E, bom O que acontece é que Eles começam a estudar juntos, né? E essa cena é incrível O importante que eu quero falar Para vocês dessa cena É o Weill comentar Sobre dois personagens Protagonistas masculinos Se isso está tudo bem Para o T, né, gente? Basicamente ele está insinuando aqui Se está tudo bem para o T Os dois ficarem juntos Como casal mesmo, né? Depois que o Weill afasta um pouquinho O T levanta ali a mão dele E começa a coçar as costas do Weill Né, gente? E aí ele vai se empolgando Ele vai ficando cada vez mais perdido Pelos desejos dele E nesse momento Ele começa a fazer mais do que isso, né? Tanto que o Weill percebe Perdido pelos desejos Que ele tem pelo T E aí o T Ele senta ali O Weill senta ali Na frente dele E eles começam a se esfregar Um no corpo do outro Intensamente, né, gente? Essa cena foi extremamente sensual Ela foi uma cena de roubar o seu fôlego Você ficar tão ofegante Contra os dois, né, gente? Atuação impecável Você consegue sentir tudo O que eles estão sentindo Mesmo que não tenha sido Muito explícito, né, gente? A intensidade De uma sensualidade De brilhar Os olhos Eles estão basicamente Mostrando muito São nem mostrar nada, gente O que é essa cena Dos dois respirando ali Enquanto o T Vai se esfregando ali No corpo do Weill, né? Um completamente perdido Pelo corpo Um do outro Se entregando ali Aos seus desejos E aí nesse momento, gente O Weill ele começa a deitar No corpo do T E o T continuando ali Se esfregando nele, né? Ele tá colocando ali Os lábios nos ombros do Weill E o Weill ainda mais perdido por ele, né? Os dois completamente apaixonados, né? Os dois completamente íntimos ali, né? É um momento que significa Muita coisa entre os dois ali E o que acontece É que eles vão se empolgando Empolgando, empolgando, empolgando E na minha opinião Ambos ficaram bem excitados Nessa cena, né? Principalmente o T Eu acredito sim Que o T ficou bem excitado mesmo Eu acho que o T Chegou até a ter um pré-orgasmo ali Eu acho que quando deu o pré-orgasmo Que ele se afastou Do Ayo, né, gente? Quando ele viu Que as coisas estavam levando A um nível Que ele realmente não estava Entendendo total O que está acontecendo O que é que está acontecendo Com o próprio corpo dele Por que ele sente Essa atração tão forte, né? E aí o que acontece É que o Ayo Ele vai beijar o T Finalmente eles iam se beijar E aí o T se afasta dele E fala que ele vai dormir No quarto de baixo E deixa o Ayo ali Com aquela cara De completamente Sem entender O que está acontecendo, né, gente? Isso que me preocupou É até quando O T não vai conseguir lidar Com tudo o que está acontecendo, gente? Para ele se aceitar Pode ser que seja tarde demais Pode ser que ele já machucou Muito o Ayo, né, gente? Porque essa cena Mostra sim Que o Ayo ficou chateado, cara Ele ficou triste Do T se afastar dele Tudo bem que o Ayo É uma pessoa muito compreensiva E parece que ele realmente Está compreendendo As atitudes do T Mas até quando Ele vai aguentar ficar assim, sabe? Até quando Ele vai aguentar ter O coração machucado Por simplesmente O T não prosseguir Possivelmente O T não conseguir aceitar O que está acontecendo Entre eles, né? Foi essa cena, gente Eu fiquei completamente Sem follow Aquele tipo de cena Que você não consegue Desviar os olhos, cara É um sentimento Tão intenso ali Você sente tanto Que aquilo ali É verdadeiro Que você entra Completamente na história E eu acho que isso é um dos pontos Mais fortes De A Toys On Set About You É como se você estivesse Vivendo essa história Junto com eles De tão verdadeiro Que a série consegue ser, gente Sinceramente Eu estou completamente Sem palavras, gente Quando o episódio terminou, gente Deu a tela preta ali Eu só fiquei parado Eu não conseguia processar O que foi essa cena O que foi esse episódio, sabe? Eu me senti muito Muito conectado com eles ali Eu senti muitas coisas mesmo E principalmente, gente Eu simplesmente aplaudi, sabe? Acabou o episódio Eu fiquei batendo palmas Porque eu estou assim Meu Deus, o que é Essa série, gente? Ela me lembra muito, muito mesmo O meu filme favorito gay, né? Que é Me Chamo Pelo Seu Nome E assim, quando o filme acabou Eu estava assim Sem reação, sabe? Eu já tinha chorado Não sei quantos milhões de baldes E A Toys On Set About You Ela está me fazendo sentir Tudo o que eu sinto Com Me Chamo Pelo Seu Nome Mas de uma maneira Muito mais intensa Sinceramente, gente Eu só tenho a aplaudir E bater palmas E falar que esse boys love Ele é perfeito, gente Ele é perfeito E eu quero muito Que eles mantenham essa perfeição E é por isso Que eu espero que eles não matem O Will do jeito que eu estou falando Para vocês, gente E fazer ele escorregar ali Na pedra A gente não faz sentido Se for para eles matarem O Will Que façam outro tipo de morte, gente Porque se for por eles Escorregando naquela pedra ali Eles vão cagar O final ali da série, gente E assim A série vai continuar sendo Muito impecável, né? Porque assim O que ela apresentou até o momento É surreal Mas eu realmente Vou ficar bem chateado, cara Eu realmente vou ficar bem decepcionado Se a morte do Will Foi isso, né? Porque como eu falei para vocês Na minha opinião Isso é meio que uma tentativa De suicídio, né? Mas enfim, pessoal Eu gostei muito desse episódio Muito mesmo Surreal Eu acho que já deixei claro Para vocês aqui Que é o melhor episódio Que eu já vi no Boys Love Eu nunca senti tantas emoções Em um episódio só É incrível, gente É impecável Se você não está assistindo Esse Boys Love ainda Não perde o seu tempo Cara, vai lá assistir Porque você só vai processar Tudo que eu estou falando aqui Você só vai entender bem O que o Kennedy está explicando Quando você assistir E sentir por si próprio, gente Esse Boys Love É no nível assim Que ele tem que passar Numa tela de cinema Entendeu, gente? Porque é muito incrível É muito surreal O que ele causa Em você, ok? Bom, a review do episódio Propriamente de pela acabou Mas agora eu vou comentar As teorias que as pessoas Estão falando comigo As teorias que estão saindo Ali pela internet Em relação ao final triste Que muitas pessoas Estão me perguntando E eu decidi comentar agora, ok? Eu sei que esse vídeo Ficou um pouco mais longo Do que vocês estão acostumados Na verdade, esse vídeo Deu mais de uma hora De gravação Eu não sei como Que eu vou editar isso Mas enfim, gente Eu realmente tinha muita coisa Para falar E eu realmente não consigo Nem processar até agora O que foi essa experiência, gente Surreal, né? Mas enfim Vamos comentar então Sobre a parte triste, né? Sobre a teoria da morte do Will Vamos lá A primeira coisa Que façam que a teoria Da morte do Will Ela comece a fazer sentido, né? É em relação a série Ser narrada pelo T Se for o T Que está narrando para a série E isso condiz muito bem Com o nome da série, né? Gente, a série chama Eu contei a pôr do sol Sobre você E se o pôr do sol For a gente, né? Gente, o T Que está contando para nós A intensa história E trágica, né? Caso o Will morra De amor que ele teve na vida, né? Gente, então sim Pode ser que o T Esteja contando a história Para a gente, né? O pessoal fala sobre isso Por causa da primeira cena Do episódio ali Onde ele conversasse Com esse amigo novamente E aí o T fala Que ele faria tudo diferente, né? Gente, então sim Tem gente que está teorizando Que a série Ela é contada pelo T E o Will morreu E o T está contando para a gente A história de amor dele, né? Gente, eu não gosto disso Eu não gosto A série pode sim ser contada Pelo T Narrando pelo T Mas por que tem que envolver A morte do Will, gente? Porque simplesmente o T Não está contando Como que foi a intensa história De amor dele E depois que ele terminar De contar para a gente Que ele fez merda Que ele quer o Will na vida dele Que o Will é o grande amor Da vida dele E ele foi atrás do Will, gente Não vem com palhaçada de morte, gente Não vem A teoria do T Está narrando a história, né? Tem também a teoria De que o Will morreu afogado, né? Gente, eu acho que a série Ela está dando vários foreshadowing, né? Como eu já expliquei para vocês Vários indícios de que se o Will morrer Provavelmente ele vai morrer afogado Por que, Kennedy? A primeira coisa é que no episódio 2 Eles focaram muito no colete Salva-vidas ali Na hora que eles estavam no barco, né, gente? E principalmente tem uma cena Onde está todo mundo de colete, né? Inclusive o T E o Will não está de colete, gente A cena final Onde o T cheira o cabelo do Will Observem que o T Ainda está de colete, gente E o Will não Então eles focam bastante ali no colete E isso pode ser um indício aí De que o Will vai cair do barco ali E que ele vai morrer afogado Porque ele não tem o colete, né? Isso pode acontecer sim Eu espero que não aconteça, né, gente? Mas particularmente Prefiro isso, né? Ser uma morte acidental Do que o Will andando ali na pedra Corregar da pedra E cair e morrer Não morrer da altura, né? Porque a gente viu ali Que a altura é bem alta Ele morrer afogado, né, gente? Sinceramente Isso pra mim É uma tentativa de suicídio E não faz sentido Com o que a série apresentou Até então Por que a gente fala muito Sobre a água Por que as pessoas teorizam Que se o Will for morrer Ele vai morrer afogado, gente? É pelo seguinte O MV oficial da série, né? Tanto a música do BK Contra a música do PP Eles anunciam a tragédia, sabe? É uma música que fala muito Sobre o destino E toda vez que ele fala o destino Eu falo pra vocês Que é uma alusão à morte, né? Se ele for separado pelo destino Não tem nada que eles podem fazer Coisa que acontece muito Na versão do BK Em Skyline É que ele nunca consegue Alcançar o Will, gente Por mais que ele tente Ele não consegue alcançar o Will E reparem numa coisa, gente Toda vez que dá algum indício de água Aparece o Will no clipe E tem um momento Ele simplesmente olha pra cima E começa a entrar um efeito de água, sabe? Te teoriza em relação ao Will morrer afogado, né? Principalmente depois que sai esse efeito de água, né? A tela vai desfocando ali Ela corta e mostra o Will Tocando ali numa poça de água E a gente vê o Will de branco, gente Ele está de branco o tempo inteiro no clipe E pra quem não sabe, gente Na cultura asiática O branco é a cor do luto Cultura oriental É o branco que simboliza a morte É o branco que simboliza o luto E o Will está de branco o tempo inteiro nesse clipe Tem outras coisas desse clipe também Que insinua que o Will está morto, né? Quanto ali que nas histórias de amor A pessoa volta pra dizer Eu te amo E eles fiquem juntos Mas a história dele pode não ser Ele tem isso, gente Ele nunca afirma nada Ele sempre deixa uma dúvida no ar, né, gente? E essa dúvida machuca e muito o nosso coração, né? E, gente, o que acontece no final do clipe É que o T, ele começa a correr Em direção ao Will e o Will correndo dele, né, gente? Então ele vai correndo ali Olhando de uma maneira Como se ele nunca alcançasse o Will E muita gente teorizando Que nesse momento O T só está vendo o fantasma do Will Ele nunca alcança o Will no clipe E quando os dois olham um para o outro O T está com uma expressão completamente triste Ele não sorri por ele finalmente Ter alcançado o Will, gente E simplesmente é o que eu falei pra vocês Pode ser só o fantasma do Will Que o T está vendo, né? Eu espero que não seja verdade, gente Eu sei que a música é lindíssima Eu sei que a música é sim uma música triste É belíssima, é maravilhosa Eu escuto ela o tempo inteiro Eu amo a voz do BK Simplesmente adoro ele A música é impecável Muito bem feita Mas eu realmente espero Que ela não seja real, gente Quer dizer, o que você acha dessa teoria? Eu tenho certeza que vocês não gostam, né? Então eu nem vou perguntar se você gosta, né? Provavelmente você não gosta dessa teoria Mas o que você acha dela? Vocês acham que ela faz sentido? Lembrando que essa teoria Ela é muito mais pela letra E o clipe da música oficial da série, né, gente? O final triste não é que faz a série ser ruim, sabe? É só um final que machuca muita gente Algumas pessoas tomam ranço, né? Tomam raiva do porquê O final triste foi um final bem feito E isso não tira a qualidade da série, entendeu, gente? Final triste não significa final ruim Pelo menos na minha opinião Ok, gente? Mas e você? Gostou do episódio 3? Não gostou? Comenta a sua opinião aqui pra mim, gente Então é isso E realmente espero que vocês tenham gostado Desculpa se o vídeo ficou um pouco mais longo Do que vocês estão acostumados Mas vocês perceberam que eu tinha muita coisa pra falar Tem muitas outras teorias que estão rolando sobre a série Algumas fazem sentido Outras não fazem Eu só tô trazendo pra vocês aqui Eu acho que tem um pouquinho de sentido, sabe? Tem umas teorias ali muito surreal Então realmente não vou comentar com vocês Porque eu acho que a probabilidade de acontecer na série É menos de 1% Realmente tem teorias que as pessoas estão viajando demais, né? Mas enfim E você? Você tem alguma teoria? Comenta ela aqui pra gente, gente Vamos debater educadamente com todo mundo E todo mundo aqui fazendo uma corrente de oração, gente Para que o aí, eu e o T terminem casados Adotando um cachorro, gente Eu preciso desses dois juntos Eles precisam ser namorados que namoram Eu não aceito a morte do aí Eu não aceito separarem esses dois É um conceito de somente Que a Nadão elevou a um nível extremo total, gente É um total mesmo Eles não podem fazer isso, gente Eles vão quebrar a expectativa Eles vão quebrar o coração de tanta gente, gente Que assim Nadão, por favor Por favor Eu sei que você está vendo esse vídeo Não faça um final triste Para a tour de Sunset About You Por favor, ok? O que a gente está implorando E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Se você gostou do vídeo Por favor, deixa o seu like A apresentação do vídeo e do canal Às vezes o seu like Não se encontra na descrição do vídeo Se você é novo no canal E gostou do que viu No campeonato dos conteúdos Não se esqueça de se inscrever Lembrando que a review De a tour de Sunset About You Episódio 4 Vem de semana que vem E eu estou muito ansioso, gente Eu diria que sim Esse é o Boys Love Que eu mais espero Pelo próximo episódio Eu conto os minutos Para o próximo episódio Que experiência com a tour de Sunset About You Se eu fosse definir em uma palavra É surreal, gente Então sim Ele se tornou o meu Boys Love favorito E assim Eu acho que está disparado ali No top 1 da Tailândia E eu não sei se eles vão conseguir Superar o que a Nadão Bangkok fez Porque sim Esse é o melhor Boys Love da história Na minha opinião Até o momento Vamos ver como vai ser o final Se eles vão cagar ou não Mas enfim, gente É isso Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Até a próxima, meus amores Um beijão E aí E aí E aí E aí